Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de ir pra ir Era só terminar que eu deixava assim Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de ir pra ir Era só terminar que eu deixava assim Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai ter o tempo todo correndo perigo Costa, me pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tudo e corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim no passado Costa, me pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Vem! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Vem! Vem! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai ter o tempo todo correndo perigo Costa, me pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim no passado Costa, me pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Já me vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder e se encontrar em mim Seus olhos não tem mais o fim São barcos sem rumo Distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia Seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo Desse coração E eu fantasiando Um futuro do seu lado Sempre de sua opinião Será que quer mesmo jogar Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei Sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não consegue me esquecer Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder e se encontrar em mim Seus olhos não tem mais o fim São barcos sem rumo Distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia Seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo Desse coração E eu fantasiando Um futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei Sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não consegue me esquecer Será que quer mesmo jogar Será que quer mesmo jogar Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei Eu sei Sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não consegue me esquecer Não vai conseguir me esquecer Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem mais ontem em mim E não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já não faz isso de mim que não sou seu Até até uma vez você vê o que criou demais Que o seu toque não traz Não adianta folgar vento na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala Ninguém te importa mais saber o que eu sinto Poucos metros calados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala Ninguém se importa mais saber Poucos metros quadrados virou um labirinto Eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala Memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou vir sabendo Somos dois grandes numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Faz doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Faz doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Tá bom, mas vai viver São Luís Pra você sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou vir sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca me deixe ver Agora é só vocês assim Vem só Luís Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Como é que eu faço? Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Eu decidi Eu decidi quando sair Pra ver se anda me traindo Amor E se isso for verdade Você tá sempre provado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E foi aí que eu decidi Eu decidi quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sempre provado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi Entrando no motel Levou-me ao fim E destruiu meu céu E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Era só falsidade Era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem Que coragem Corajoso você Que é um descaso O embaixador falando de amor Bebê Ai Seis de junho Seis de junho Temos tempo Fortaleza Ei Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Mais uma do DJ Ives Respeite embaixador Oh bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o IDK Sou do que tu queria, bebê Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói, matador de paradas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da Charles O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Se você já me deu a cópia da Charles Eu quero acordar do seu lado toda manhã O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Dizem que um homem Tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama uma mulher Não cai, não trai o teu amor Fica frágil, bom, ruim, de caçador é caça É assim que eu sou O homem pra ser homem não precisa provar Que o homem conquistando o mar, hein Mas precisa várias vezes conquistar o amor Da mulher que tem Sonha teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não tem vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério, a paixão De uma costela foi gerado um ser original Pra ela dou a vida e sei o que Deus a por ela Esse instinto animal Homem pra ser homem não precisa provar Que é um homem conquistando o mar, hein Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonha teu sonho Tem vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério, a paixão De uma costela foi gerado um ser original Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela Esse instinto animal Que tenho só por ela Esse instinto animal Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Fecha a calça, Santropé que deixa o miguinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera geração Coca-Cola molha a calça Toda hora de tanto se entregar E saia de corpo, baixo de barguinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera geração Anos 60 que quase se arrebenta De tanto se entregar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acertei, Luís Fecha a calça, São Tropeque, deixa o piquinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, mora, caça toda hora De tanto se entregar De saia, de coco, baixo, de barriguinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta De tanto se entregar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E aí E aí E aí E aí E aí Fecha a calça, são tropeques, é chumbiguinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, coca-cola, molha, coça, toda hora de tanto se estregar. De saia de corpo, baixo de barquinha, de fora entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60, que quase se arrebenta de tanto se estregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comar. E vai de frente, requebrando, rebolando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Acheideiro isso! Veste a calça, são tropeques, deixo o brinquinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, toca-cola, mora, caça toda hora de tanto se entregar. De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se entregar. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Pra que fingir que sofri? Eu sei que não. No fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz de inocente, mas tudo bem. Te quero do meu lado. O que eu sei não tem sentido me ver sem teu amor. Sempre te levo comigo aonde eu vou. Sempre que eu respiro é por você. E te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer. Fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Você me deixa triste. O que fazer? Se a solidão insistir em me fazer lembrar. Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada, de mais ninguém. Se você está comigo. Tudo bem, não tem sentido me ver sem teu amor. Sempre que eu respiro é por você. E te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer. Fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Isso não é certo. Mas te aceito assim por ter. Estou no deserto. Sem saber pra onde ir. Eu só quero é ser feliz. Sempre que eu respiro é por você. E te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer. Fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Se livrar de tanto amor. Esquecer o seu amor. Terminou o que eu vivo sufocada em minha dor. Esquecer o seu amor. Terminou o que eu vivo sufocada em minha dor. Sempre que eu respiro é por você. E te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer. Fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. 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 A mulher não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão, a gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não, você é linda demais em tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Que até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se foder por dentro, tá se foder por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se foder por dentro, tá se foder por dentro Tá se foder por aí que eu ensinei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer Tá se foder por aí que eu ensinei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá se foder por aí Eu já fiz dois te esquecer Fazer saudades de você Eu já fiz dois te esquecer Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido E ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada Tem mais ninguém Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido E ver sem teu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Fico louco pra te ver Obrigado.